Moris, bora pra mais um vídeo resenha nesse canal aqui, vídeo resenha com mais um lançamento da Abelha Rainha. Tô muito ansiosa, hoje nós vamos falar sobre esse higienizador de pincéis e esponjas. Será que higieniza mesmo, gente? Ah, deixa o like do amor e se inscreve nesse canal se você gosta da Abelha Rainha. Se você tá conhecendo agora, tá curiosa nos produtinhos, se inscreve. Fica por aqui e bora começar. Bom, o produtinho tá aqui na minha mão, ó, que me enviou esse daqui. Foi a Vitória Distribuidora, Amores da Vida. E no modo de usar, fala assim, ó, borrife o líquido nas cerdas do pincel. Em seguida, passe as cerdas em uma toalha de tecido ou toalha de papel, retirando todo o resíduo. Só fala isso no modo de usar. Eu já testei muitos higienizadores de pincéis e todos eles continham álcool. Esse daqui eu não sei se tem álcool, vou ver quando eu estiver testando, né? E aqui fala de pincéis e esponja, porém no modo de usar só fala pincéis, né? E aí também é antibacteriano, tem 120ml, que eu achei bem legal o tamanho. De R$24,99 tá por R$17,49, um preço bem bacana também. Limpa e higieniza de forma rápida, pincéis e esponjas de maquiagem, tá? A esponja eu nunca testei, é nada de borrifador, higienizador. Eu nunca usei esponja, sempre usei um pincel. Vamos ver se daqui se vai limpar realmente. Que toalha eu mudei a luz, tá, gente? Peguei aqui papel toalha, ó, tá vendo? Peguei dois pincéis de olhos, um pincel de rosto e a esponjinha pra gente tentar ver aí como é que isso funciona, né? Com os pincéis, falou que tem que borrifar no pincel direto. Então eu peguei aqui, ó, o borrifador. Vou borrifar no pincel. Deixa eu ver se tem álcool, deixa eu sentir o cheiro. Tem, tem álcool sim. Ó, borrifei. E agora eu vou passar aqui, tá vendo que tá bem sujinha, ó, vocês tão vendo, né? Que tá bem sujinha as cerdas, olha. Então eu vou começar esfregando aqui, ó. E aqui, vocês tão vendo como é a diferença? Ó, ficou assim. Vou fazer mais uma vez, o papel fica sujo pelo menos, ó. Tão vendo aí, né? Vou borrifar mais um pouco. Eu acho que ele quebra um galho sim, sabe? Na correria ali. Principalmente quem é maquiadora, aí acabou os pincéis limpos, ele dá pra dar uma... Ó, tá vendo, ó? Eu não achei que ele limpa, 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 não. Mas ajuda, sabe? Pelo menos esses de olhos aqui, eu vi que ajuda bem, olha só. Como ficou mais limpo. E ele não fica molhado, sabe? Por causa do álcool, eu acho. Ó, vou borrifar agora aqui no papel. E vou vir com ele aqui, vamos ver se é melhor. Ó. Deixa eu que limpou mais. Eu gostei, gente. Eu achei que ele quebra um galhão, viu? Principalmente quem é maquiadora, quem trabalha com maquiagem. Eu acho que quebra um galho sim. Ó, gostei. E não fica molhado, sabe? Achei que limpou legal. Dá pra quebrar um galho sim, ó. Claro que não é a mesma coisa que você lavar no tanque, né? Lavar com sabão. Mas ele quebra um galhão em viagens também, sabe? Gostei aqui. Agora vou pegar o nosso pincel de rosto. Esse daqui é de blush. Então vamos lá. Vou borrifar também nas cerdas, ó. Bastante borrifadas. O que que eu vou fazer aqui? Nossa, esse daqui tá bem sujo, ó. É, gente. Ele quebra galho, sabe? Ó. Ele quebra um galho. Não é a mesma coisa que lavar, né? Mas ele quebra um galhão. Até porque ele também higieniza já, né? Nossa, pra quem é maquiadora, vocês têm que ter isso daqui. Porque ajuda na hora de tirar excesso, sabe? De sujeira. Tirar o excesso do pincel. Deixa ele ali umedecido, um papel umedecido. Só faz assim, ó. E usa. Porque ele fica seco, ele não fica molhado. Ó, limpou bem. Eu achei que saiu bastante sujeira, ó, do pincel. E eu achei que deu uma quebrada de galho boa. Ó. Não é? Gostei muito também. Nos pincéis eu adorei. Nos pincéis eu achei que funcionou muito bem. Agora na esponjinha... Eu acho que não vai resolver não, gente. Pra limpar, não. Pra higienizar, talvez sim. Mas pra limpar, eu gasto muito produto. Não compensa. Compensa limpar logo. Ó. Não. Pra esponjinha, não rola não, gente. Esponjinha só lavando mesmo. Aí depois que você lavar, dá pra você higienizar. Mas, ó. Eu não indico porque gasta muito produto. Gasta muito álcool. Aliás, gasta muito higienizador, né? Ó. E não limpa. Tá vendo? Então pra esponjinha eu não indico não. Só pra pincéis mesmo. E a esponjinha você coloca depois. Lava ela. E borrifa isso daqui. Já que ele é higienizador também, né? Aí termina de lavar, dá um borrifado em tudo. E pronto. Mas eu gostei. Nos pincéis eu amei. Acho que funcionou muito bem, tá? É um produto que vocês têm que ter em casa. Pra quem tem pouco pincel, vai ser maravilhoso. Porque você não precisa ficar lavando. Coloca borrifa e coloca um paninho do lado. Eu indico papel do que pano, tá gente? Porque tem papel, depois você joga fora, né? Coloca um papel, faz o que eu fiz aqui. Vai ajudar muito vocês. Só pra esponja que eu não indico. Comenta aí embaixo se você já tem esse produto aqui. É muito útil. Muito útil. Gostei muito dele. Achei muito legal. Comenta aí se você já tem. Se você já testou. O que você achou. Se você vai querer também esse lançamento da Abelha Rainha. Esse que me enviou foi o pessoal da Vitória Distribuidora. Lindos! Eles são distribuidores. Também são revendedores. Tá aqui embaixo na descrição. Todas as informações deles. Quem quiser ir. Já tem de Brasil todo. Muito bom. Adorei. Deixa o like se você gostou. Se inscreva nesse canal. Porque aí vai vir muitos mais resenhas da Abelha Rainha aqui. Então se inscreve. Fica por aqui, tá bom, minha vida? Vai no meu Instagram também. Que eu posto tudo lá. Eu vou postar uma fotinha dele por lá também. Tá bom? Beijo no coração. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 A CIDADE NO BRASIL